Eita que esse é Josiel que esteja lá pra vocês Ou melhor no forrozão Eita que esse é Josiel que esteja lá pra vocês Eita que esse é Josiel que esteja lá pra vocês Eita que esse é Josiel que esteja lá pra vocês Ou melhor no forrozão Segura que é só sucesso Josiel dos teclados Chegou fim de semana vai ser pura alegria Cerveja e cachaça moleque não vai faltar Eu já convidei a galera da folia Cada um vem trazendo três mulheres pra acompanhar Pode ficar de boa Vem aqui com nós Hoje eu te apresento o treco Pode ficar de boa